Olá, eu sou Cíndia Bressan e vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional para apresentar para vocês também como surgiu o Instituto Bressan. Eu sou psicóloga de formação, mas esse não foi o meu primeiro curso de graduação. Eu comecei fazendo estatística na Unicamp. Sabe aquela ideia de que a gente gosta muito de uma matéria e vai fazer uma profissão por conta disso e depois não dá certo? Pois é, aconteceu comigo também. Nós vamos ter um post especial falando sobre a escolha profissional, principalmente desses momentos de Enem, de prova e etc. Bom, então, depois que eu fiz dois anos de estatística na Unicamp e decidi que não era esse o que eu queria fazer para a minha carreira, para o meu propósito, eu me mudei para Fortaleza, no Ceará, e fiz, na Federal do Ceará, psicologia. Dentro da psicologia, quando eu estava no meio do curso, eu já migrei para a área de psicologia organizacional e do trabalho. A psicologia organizacional é a área dentro da psicologia que trabalha uma análise da instituição, ou seja, a gente conhece como é a cultura, os valores, como é a dinâmica daquela instituição, para depois poder propor treinamentos, recrutamento e seleção, políticas, estratégias de gestão de pessoas de uma forma geral, que possam fazer com que a organização atinja os seus resultados e as pessoas também sintam-se realizadas profissionalmente e reconhecidas pessoalmente. Mas isso também é assunto para um outro post. Agora eu vou contar da minha trajetória. Assim que eu estava no último ano da faculdade, eu fui trabalhar em uma empresa têxtil que tinha 3 mil colaboradores. Foi uma grande faculdade para mim lá também. Depois eu fui trabalhar montando a área de gestão de pessoas, ou de RH, da segunda maior renovadora Norte e Nordeste daquela época. Assim que eu terminei a faculdade, eu decidi por fazer o mestrado, porque eu sempre acredito que é importante a pessoa ligar teoria e prática. E eu acredito que é muito importante ter um conteúdo para oferecer no seu trabalho, nas suas entregas para os seus clientes. Assim, eu fui fazer o meu mestrado numa das melhores instituições do país, que é a Universidade de Brasília, dentro da área de psicologia organizacional e do trabalho. Na UNB, eu tive a chance de conhecer professores incríveis, de aprofundar cada vez mais o meu conhecimento na área de gestão de pessoas e psicologia organizacional. E também oportunidade de trabalhar no SESP, com alguns concursos públicos, e também na Embrapa, no desenvolvimento humano dentro da Embrapa. Depois que eu saí, a minha vontade sempre foi atuar em grandes empresas multinacionais, conhecer um pouquinho dessa outra realidade. Assim, me mudei para São Paulo, e em São Paulo, no interior, fui trabalhar numa empresa japonesa, na área de sementes, de hortaliças e flores. Foi uma grande escola, onde eu passei muitos anos, e eu pude entender não só a aplicabilidade da área de gestão de pessoas, mas também como é que ela se liga com a estratégia da empresa, com todos os seus projetos, indicadores financeiros da organização, que são muito importantes, trabalhos junto às outras áreas, como comercial, produção, desenvolvimento de produto, marketing. Pude ter uma visão sistêmica da empresa, que eu acredito que é fundamental para tornar a área de gestão de pessoas realmente um diferencial estratégico. Assim, aprendi muito lá. Mas depois, vieram dois outros projetos pessoais muito importantes. As minhas duas filhas. Hoje, uma com 11 e outra com 13. Assim, como eu já estava também, além da empresa, eu já estava também na instituição de ensino local, uma grande universidade, trabalhando com aulas na pós e na graduação, era necessário fazer uma escolha para poder cuidar dos bebês. Então, a minha escolha foi continuar como consultora na área de gestão de pessoas e professora de graduação e pós-graduação, principalmente aos finais de semana. E essa sou eu, Síndia. Hoje, aqui em Goiânia, onde moro há 10 anos, desenvolvo trabalhos na área de palestras, na área de escrevo livros, na área de gestão de pessoas, na área de mentoria de recursos humanos, liderança e carreira. E também atuo na instituição como docente. Também gosto de ouvir um bom rock, uma boa música, gosto de passear com os meus amigos, viajar com as minhas filhas e conhecer o mundo. Vocês vão ver alguns posts nossos pelo mundo, apresentando um pouco de como você pode agregar sua vida pessoal à sua carreira para ter uma vida, de fato, holística. Eu sou Síndia Bressan e essa é a apresentação do meu trabalho à frente do Instituto e de como cheguei até aqui. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.